Olha lá galera, tá comendo couro, tá cantando os dois de cara, pensa num sibito top, top de linha Estou um pouco meio longe, o zoom tá um pouco meio rinho, a câmera é embaçada, mas dá pra ver Pensa num sibito top que tá, pelanco de 4 meses, é uma baita sibita Não aconselho a galera a trazer seu sibito de 4 meses novo pra botar no mato não, só contra o rei adulto Não faça isso que eu estou fazendo, porque seu sibito pode criar um trauma, não querer brigar contra o rei adulto no mato Pode também se informar de querer cantar quando vem outro em cima da gaiola Entendeu galera, como o Lelo mesmo aí fala no canal dele, eu assisti um vídeo top do Lelo Quem não conhece o canal do Lelo, vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa teu comentário Que é top, o cara é fera, só tem vídeo bom O cara só cria máquinas, só as top Né galera, e eu estou começando agora com esse pelanco, esse filhote de 4 meses Mas já tá assim, top galera, top A câmera do meu celular tá embaçada demais, tá muito longe Mas tá top, tá batendo lá O meu não é muito brigar porque é novo né E aí E aí E aí E aí E aí E aí olá galera, minha já alvorossou minha já alvorossou com a minha nova estou bem pertinho galera da gaiola e a outra top cantando, top, cibita coisa linda top galera, olha aí galera deixa, quero pedir para você, para vocês, se inscreve no canal galera, vocês que gostam dos vídeos como eu falei, eu sempre estou trazendo novidade galera deixa teu comentário até o sininho das notificações galera cibita top, estou bem pertinho duas braças para a gaiola, uns dois metros só lembrando galera, que isso é uma cibita adulta vou galera, estou muito perto, estou com um metro de distância da gaiola galera, se inscreve no canal, deixa teu comentário dá aquele like, dá aquela moral para o canal galera